Mas agora tem que ser outra. Não pode ser. Era essa a discussão que eu estava tendo a curtir. Tem, eu não faço. Ou seja, eu não posso. Se eu trabalhar com os padrões do passado, eu não vejo futuro. Não vai fazer, não é coisa. Então não tiro na cabeça porque não vou dar pra frente. Eu tenho que trabalhar com os padrões de hoje e de amanhã, imaginal de amanhã. Foi uma discussão que eu estava tendo todo dia. Com poucas pessoas amigas, foi todo mundo contra mim por causa disso. Mas é melhor. Gil, você sabe que alguns festivais, pelo que estavam falando, acho que o Larry estava falando, que alguns festivais não vão permitir que a gente filme. Porque eles têm direito autoral, por conta do patrocinador, alguma coisa assim, sabe? Mas mesmo que seja o seu show, não pode filmar? Não sei. Eu tive o cuidado de negociar com todos. Pedir a GG que fizesse exatamente as consultas. A informação que eu tenho é que uma boa parte deles vai permitir. O que leva um artista a não querer que filme, que publique? Porque eles têm interesse. Eles vendem os produtos. Eles filmem e vendem. Não, mas por exemplo, de qualquer maneira isso pode ir para a internet. Por que que ele não... Isso, o que que incomoda? Incomoda que na verdade eles não entendem ainda essas novas formas de negociação. Eles acham que perdem dinheiro. Acham que perdem, acham que não. E como que ele pode ganhar dinheiro com isso, por exemplo? Na verdade, era disponibilizando, na menor medida que nós estamos disponibilizando, tentando novas negociações. Ou fazendo DVDs, etc. Tem outras formas de recursos. Mas o Gil vai ao contrato dos shows todos, ele vai pedir as pessoas que fotografam e filmam e depois mandem as suas imagens para o nosso. A gente faz uma visão de público, misturada com a visão da gente. E na hora do show, ele quer que... Ele fala, a gente vai... No começo do show, você vai pedir, né, Gil? Eu vou ver como é que faz. É igual aquele táxi do filme de Pelô, eu adoro o que tinha. Graças por fumar, eu adoro o que tinha. O táxi... O táxi... Graças por fumar. Graças por fumar. Graças por fumar. Um táxi que tinha tudo. Um mulher...